Então, turma 402, hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020, dando continuidade à semana de correção, tá? Corrigindo hoje matemática, no dia 24 e 6, a página 175, né? Que está falando, que está pedindo lá, que a quantia de um modelo de energia elétrica baixa será dividida igualmente em 5 pessoas. É essa quantia aqui, de energia elétrica, cujo valor é de 350 reais. Aí, vamos imaginar que essa energia elétrica para um público de 5 pessoas, para 5 casas, 350 dividido por 5, né? Aí, fizemos 35 dividido por 5, dá 7, 7 vezes 5, 35, 45, 45, nada, descemos o zerinho. Esse zerinho aqui, a gente vai acrescentar aqui, porque não podemos dividir e deixar ela aqui vazia, tem que colocar o zero. 350 dividido por 5, é igual a 70. A resposta fica mais ou menos assim, cada pessoa vai pagar 70 reais, tá? Lembrando a vocês, um curso online de Inglaterra terá uma duração de 184 dias. Metade desse período será destinado ao nível básico. De acordo com essa programação, em quantos dias o nível básico será concluído? Se é metade, quanto é metade? Dividido por 2. Então, vamos pegar 184 dividido por 2, na metade do período. 18 por 2 dá 9. 9 vezes 2 dá 18, quando 18 não dá 14. 4 dividido por 2 dá 2. 12 vezes 2 dá 4, dá 4, nada. 184 dividido por 2 é igual a 92. Tudo bom? Aí, como é que ficou? Ele quer saber como que, de acordo com essa programação, em quantos dias o nível básico será concluído? O nível básico será concluído em 92 dias, tá? Correção da página 175. Agora, vamos para a página 176, que diz assim, o gráfico, deixa eu te consertar aqui, o gráfico a seguir apresenta quantidade de brinquedos arrecadados em uma campanha em três escolas, tá? A. Quantidade de brinquedos arrecadados. A escola A arrecadou 156 brinquedos. A B, 276 brinquedos. A C, 143 brinquedos. Isso aqui se chama o gráfico, tá? É o gráfico de barras aqui. Letra A. Quantos brinquedos foram arrecadados ao todo nessa escola? A escola A. Vamos lá, nas escolas. A escola A arrecadou 156 brinquedos. A escola B, 276 brinquedos. A escola C, 143 brinquedos. Então, colocamos, ordenamos em parcelas e fizemos a operação da adição. 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13. Sobe 1. 7 mais 5, 12. 12 mais 4, 16. 4 mais 1, subiu 17. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 5 mais 1, subiu 5. Então, foram arrecadados ao todo 573 brinquedos. Letra B, esses brinquedos foram distribuídos para três instituições beneficentes. Quantos brinquedos cada instituições recebeu? Ou seja, pegamos o resultado do total de brinquedos que as escolas arrecadaram e fizemos a revisão para três instituições. 5, 573 dividido por três. Vamos lá. Passa a passo. 5 dividido por 3, dá 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar a 5, falta 2. Desce quem? Desce o 7. Formamos o 27. 27 dividido por 3, dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. Desce o 3. 3 dividido por 3, dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Logo, cada instituição beneficente recebeu 191 brinquedos. Número 9, está assim. Daniel está viajando em seu carro de Recife até Natal. Ele já recorreu 154 quilômetros dessa distância. Sabendo que o trajeto local tem 287 quilômetros, quantos quilômetros faltam para Daniel completar essa viagem? Essa distância representa quantos metros? Então, nós temos aqui 287 menos 154. Ele tem que fazer uma viagem com trajeto de 287 quilômetros. Só que ele já tem que correr 154. Então, ele tem que subtrair 287 menos 154. Ainda falta 133. Né? 1 quilômetro tem mil metros. Certo? 153 quilômetros tem quantos metros? 133 mil metros. Tá? É o que falta para Daniel terminar a corrida. Beijos. Próxima aula. Educação artística.